Richard Lison, tu está bem. Você começou a agir estranho desde o primeiro dia que o aluno novo nerd chegou. Eu não estou agindo estranho. Tu está vendo coisas que não estão acontecendo. Eu estou normal igual a todos os outros dias. Normal nada. Aquele dia você estava conversando com o pessoal e aí o aluno novo nerd chegou para conversar também e você calou a boca e ficou quieto sem dizer um pio. Aí depois tu saiu do meio e foi para seu canto. Isso não quer dizer nada. Eu só não queria conversar mais e fiquei quieto. Não tem nada a ver com o aluno novo nerd. Será mesmo? Então por que tu começou a ficar mais quieto na sala desde o dia que ele começou a estudar com a gente? Eu só não quero mais bagunçar na sala. É apenas isso. Agora para de me fazer perguntas, pois eu não vou responder mais nada não. Você está achando que é alguma detetive para fazer várias perguntas? Está bem. Já que você não quer me falar nada então eu vou descobrir o que está acontecendo. Escuta só. Deixa de besteira e vai caçar alguma coisa para fazer ao invés de ficar fazendo perguntas bestas sobre mim. Vai catar coquinho? Ou vai estudar para a prova da semana que vem? Bruto. Então né. Eu falei que ia marcar um gol na educação física e marquei. Tu só marcou na sorte. Sorte nada. Eu marquei porque sou bom. E aí pessoal? Tudo tranquilo? E aí novato? Tudo tranquilo sim. Nós estávamos falando aqui sobre a aula de educação física que ele marcou um gol na sorte. Não é mesmo? Richarlison. Tá surdo? Eu tô falando com você. Ué. O que aconteceu? Cara? Tu travou? Foi. Fala alguma coisa e para de besteira. Eu vou ir beber água. Ué. Ele está muito estranho nos últimos dias. Nem parece a mesma pessoa de sempre que fica zoando na sala e fazendo gracinha sem graça. Eu já estudei com ele no passado. Esse cara pegava muito no meu pé. Só porque eu era nerd e quieto na sala. Ele ainda faz isso com alguém? Bom. Às vezes ele zoa dois colegas nossos. Por quê? Nada não. Só perguntei por curiosidade. Na saída da escola. Cara. O pessoal da sala está dizendo que o Richarlison tem medo do algum novo nerd. Se isso for verdade a gente tem que saber o motivo disso aí. Nós temos que fazer ele ter medo da gente também. E aí ele vai nos deixar em paz para sempre. E vai parar de nos zoar. Pera. O Richarlison é um encrenqueiro valentão e tem medo de um aluno novo que é nerd? Conta outra história. O pessoal está confundindo as coisas. Por que ele teria medo de um nerd? Eu sei lá. É por isso que nós temos que saber direito sobre essa história aí. Vamos ter que perguntar para o aluno novo nerd. Ou então para o Richarlison. Tu está doido? Perguntar para o Richarlison. Até parece que ele vai dizer alguma coisa. E com certeza. Ele vai ficar bravo com nós. Se a gente perguntar se ele tem medo do algum novo nerd. É verdade. Acabei viajando aqui. No dia seguinte. Cara. Você tem que nos ajudar. Nós sabemos que o Richarlison tem medo de você. Pois depois que você começou a estudar aqui. Ele ficou quieto do nada. E está bem diferente de antes. É isso aí. Nós temos que fazer ele ter medo de nós também. Porque às vezes ele mexe com nós. E fica nos zoando. Olha. Eu nem sei do que vocês estão falando. O Richarlison não tem medo de mim. Isso é tudo invenção do povo da sala. Não é invenção não. Deixa de mentira. Você tem que nos dizer o motivo dele ter medo de você. Nós precisamos disso. Vocês estudaram juntos no passado. E aí aconteceu alguma coisa, né? Se você é nerd. Ele zoava você antigamente. E aí você fez algo para ele parar com isso. Cara. Tu vai deixar a gente na mão mesmo? Estamos te pedindo ajuda. Nós sabemos que não somos amigos. E que você é novo na escola. Mas tu tem que nos ajudar a fazer o Richarlison ter medo da gente também. Para nos deixar em paz. Foi mal aí meus colegas. Mas eu não vou dizer nada não. Aff. Chegando na escola. E aí? Cara. O que você quer? Me deixa quieto. Eu não estou mexendo com você. Então saia daqui. Mas eu acabei de chegar. E olha só a gente estudando juntos de novo depois de anos. Isso é muito bom, né? Agora você pode fazer as minhas atividades da escola e os trabalhos também. Mas para que você quer que eu faça isso? Você que é nerd e não eu. Você sabe responder tudo certo e eu não. Não faz sentido eu ter que fazer essas coisas para você. Faz sentido sim. Eu não quero saber se você sabe responder ou não. Eu só quero dar trabalho para você fazer. Isso é o que você fazia comigo no passado, né? Então agora eu estou fazendo a mesma coisa com você. Ok, ok. Eu vou fazer suas atividades e os trabalhos da sala. É isso aí. Tem que fazer mesmo. Algumas horas depois. Tu estava fazendo as atividades do novato na sala de aula aquela hora. Foi isso mesmo que eu vi? Um aluno valentão fazendo as atividades para um aluno nerd? Mas que engraçado. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, haha. Eu não estava fazendo as atividades dele. Eu estava ecolando dele. Eu obriguei a me passar as respostas das atividades. Foi isso que aconteceu. Você que não viu direito. Não vem contar mentira, pois eu vi muito bem você respondendo no caderno dele. E o resto do pessoal da sala também viu. Então não tem como você negar. Tem como sim. Todo mundo da sala está caducando. E o que vocês viram foi só ilusão. Eu estava colando dele e não respondendo para ele. Agora suma daqui. Ele fala para eu sumir. Mas é ele que sai. Cara, faz nossas atividades também. Como é? Calma aí. Ele só está brincando com você. Brincando comigo? Está achando que eu sou quem para ficar brincando comigo? E o que vocês querem comigo? Só vieram para me zoar? Não, não. Nós não viemos te zoar. Mas bem que nós queríamos. O que? Olha, nós só queremos saber o motivo de você estar com medo do aluno novo. Acho que todo mundo da sala quer saber disso. Nós já perguntamos isso para ele. Mas ele não quis dizer. E vocês dois pensaram que seria uma boa ideia vir perguntar isso para mim, né? Se nem o cara quis dizer o motivo vocês acham que eu vou dizer? E alá, agora ele se entregou. Ele estava falando para o pessoal que não estava com medo do aluno novo. Mas agora falando isso aí ele deixou bem claro que está com medo sim. Pois é. Depois disso e depois do que vimos, não adianta ele negar mais. Vocês realmente querem saber o motivo? Queremos. Eu não estou nem aí. Fala sério. Alguns dias depois. Olha cara, já chega. Eu não quero mais fazer suas atividades e nem trabalho de escola. Eu mal consigo responder às minhas atividades. Piorou fazer as suas. Tu já cansou disso. Mas você começou a fazer isso tem poucos dias. Seu preguiçoso. Mas tem certeza de que realmente quer parar? Se você parar eu vou espalhar para todos da turma o que aconteceu com você no passado. A maior vergonha da sua vida. Pode contar. Eu vou aguentar as zoeiras de todo mundo. E se eu não conseguir, eu mudo de escola. É sério? Então está bem. Eu vou falar para todos agora mesmo que no passado. Quando a gente estudava juntos, você ficou com dor de barriga e cagou nas calças no meio da sala de aula. Haha. Eu sabia desde o primeiro dia que você chegou que uma hora você ia usar isso contra mim. Mas é claro que eu ia usar isso contra você. No passado você me zoava na escola por eu ser quem eu sou, então estou me vingando. Se vingando de novo para quê? Na época que isso aconteceu comigo você e várias pessoas da sala começaram a me zoar todos os dias, porque caguei nas calças. E eu só tinha 11 anos na época. Você não acha que isso foi o suficiente? Depois daquilo nunca mais eu te zoei de novo. É, pior que você está certo. Aquilo já foi o suficiente. E você nunca mais mexeu com ninguém depois daquilo. Mas agora nessa escola, eu fiquei sabendo que você zoa dois colegas nossos às vezes. Então o que você acha da gente fazer um trato? Eu prometo que... Não vou contar nada para ninguém sobre o seu passado. Aí você promete que vai parar de zoar os nossos colegas. Ok. Vamos fazer isso. Eu prometo que vou deixar eles em paz. Então trato feito. Mãe e pai, deixa eu pular carnaval ali na cidade vizinha com os meus amigos. Pular carnaval? Ué, dá para fazer isso em casa mesmo. Eu e sua mãe vamos fazer isso. Mas tem que tomar cuidado para não pular muito alto e bater a cabeça no teto. Ha ha. Ha ha nada. Isso não teve graça e o que estou falando é sério. Posso ir com os meus amigos lá na festa? Nem pensar, essa cidade vizinha fica a 150 quilômetros daqui, é muito longe e não vamos deixar você ir para lá sozinho com os seus amigos. E eu não sei porque chamam ela de cidade vizinha, ela nem fica perto da nossa. Poxa mãe, deixa eu ir por favor. Eu não sou criança não. Eu já fiz 17 anos que são quase 18 anos que é quase 20 anos que é a idade de uma pessoa adulta. Muito adulta. Hehe, essa foi boa, mas eu e sua mãe não vamos deixar você ir para lá. Ah fi, mas os pais dos meus amigos deisaram eles irem, só eu vou ficar de fora. Nós vamos para a festa curtir o carnaval, mas vamos dormir lá na casa de uns parentes do meu amigo. Vai ficar tudo bem. Olha filho, nós somos os seus pais e quando achamos que você não deve fazer tal coisa, você não tem que fazer, fazemos isso mesmo pensando no seu próprio bem. A gente sempre deixa você sair para vários lugares, mas dessa vez, você tem que entender que achamos que não. É uma boa ideia tu ir para lá. Ah fi, mas que sem graça. Vou ter que ficar em casa sem fazer nada enquanto os meus amigos se divertem. Como assim seus pais não deixaram você ir com nós? Isso não pode acontecer. Nós somos o trio da bagunça. Não tem como a gente ir sem você não. Então vocês vão desistir de ir? Que nada, eu só falei por falar mesmo. Nós vamos sem você. Credo. Credo nada. Até parece que vamos perder a chance de se divertir só por sua causa. E você não vai mesmo por sua causa também. Parece que não sabe conversar com os seus pais direito. Tu tem que saber explicar tudo direitinho para fazer eles deixar você ir. Tem que ter lábia. Tem que saber das palavras. Tu quer me ensinar a conversar com os meus pais. É claro que sei fazer isso, mas mesmo assim eles não deixaram eu ir. Então tu vai ter que arrumar outro jeito. Vai ter que mentir para eles para poder ir com nós. Mentir. Mas falar o que para eles. Acho meio difícil eles acreditarem. Tu vai ter que se virar sozinho. E tu só vai saber se vão acreditar depois que tu tentar. Então se embora. Uma hora depois. Mãe, eu posso dormir na casa do meu amigo hoje. É que ele comprou um Playstation 5 e vamos passar a noite toda jogando. Mas de qual amigo você está falando? Você tinha falado para nós que todos os seus amigos vão para a cidade lá curtir o carnaval. Eu disse que todos vão. Eita. Então acabei falando errado, pois não é todos que vão ir para lá não. E eu vou dormir na casa do meu amigo Pinóquio. Ele que ganhou um Playstation 5 dos pais dele. Pinóquio. Mas que nome estranho. Parece o nome daquele menino de madeira dos contos de fadas. Parece mesmo, mas e aí vai deixar ou não? Olha Cleiton, essa sua história está muito estranha. A gente não deixa você ir para a festa lá na outra cidade. E aí agora tu aparece com essa ideia de dormir na casa de um amigo só para ficar jogando. Sei não, hein? A senhora está achando que estou mentindo? Poxa mãe, eu nunca faria uma coisa como essa com você. A senhora sabe que não. Quando foi que eu menti para você e o papai? Nem sei. Sabe sim mãe, fala aí. Eu nunca menti para vocês. É, acho que você nunca mentiu mesmo não. Então nesse eu nunca menti antes porque eu mentiria agora. Pô, faz sentido. Ok, eu vou acreditar e confiar em você. Mas espero que eu não me arrependa de ter feito isso. A senhora não vai. Assunto resolvido, eu vou poder ir na festa com vocês. A minha mãe acreditou na minha mentira. Que ótimo. Agora o trio vai continuar sendo um trio. Seria muito ruim se só a gente fosse para lá. E qual foi a mentira que tu contou para a sua mãe? Bom, eu disse a ela que ia dormir na casa de um amigo para poder jogar no Playstation 5 que ele tinha. Ganhado. Ela suspeitou um pouco dessa minha mentira, mas depois ela acabou acreditando e me deixou ir. Que sorte, hein? Acho que minha mãe não iria acreditar em mim se eu fosse mentir para ela. Mas mudando de assunto, eu vi que a menina que tu gosta também vai passar o carnaval lá para onde nós vamos. A Filomena. Eita lasqueira lá e sim, hein? Tu ficou sabendo disso como? Eu vi lá no Facebook. Ela postou nos toys que está indo para lá. Agora vamos nos preparar também para pegar o ônibus e ir para aquela cidade logo. Partiu. Algumas horas depois. Ô loco bicho, a gente mal chegou na festa e o Romeu já sumiu, haha. Ele já sumiu e eu também vou sumir. Acabei de ver a Filomena ali e vou lá conversar com ela. Adeus, meu amigo. Nossa. Pois é, amiga. 10 reais em uma coxinha é demais. Se eu soubesse que custava isso tudo, eu mesmo fazia coxinha em casa e traria para a gente. Concordo. Era melhor ter feito em casa mesmo. Credo, Cleiton. Não chega assim do nada, não. Gente feia não pode fazer isso pois pode matar as pessoas de susto. Feia você com esse cocão. Deu pra ver você de longe aqui na festa no meio do pessoal por causa dele, hehe. Vocês dois sempre ficam se zoando. É legal zoar ele. Digo o mesmo sobre zoar ela. E o que vocês estão fazendo aqui na festa nessa cidade? Que coincidência encontrar vocês duas aqui, hein? Bom, várias pessoas vêm passar o carnaval aqui já que é o lugar mais próximo da nossa cidade, né? E nós estamos em uma festa então viemos aqui para curtir a festa, né? Essa sua pergunta não faz sentido. Você tem razão. Acabei viajando aqui, Filomena. Tu está meio quieta. Quer conversar, não? Arra. Ah, é que eu estou procurando os meus pais. Nós duas viemos para cá com eles e eles foram ali comprar umas coisas para nós. Vixe, seus pais estão aqui. Que ótimo. Olha, eu vou ali procurar os meus amigos, ok? Até mais. Oxente, do nada. Cara, a Filomena veio com os pais dela e a amiga dela. Meti o pé de lá na hora que ela me disse que os pais também estavam aqui. Imagina se o pai dela chega lá e topa eu conversando com a filha dela. Seria uma vergonha muito. Grande. Poxa, queria que isso tivesse acontecido. Seria bom para tu aprender a não deixar os amigos sozinhos, só para gadar. Nada a ver, eu só fui ali conversar com a menina que gosto. E cadê o Romeu? Ainda não apareceu. Apareceu sim, só que aí depois o Romeu foi atrás da Julieta dele e me deixou sozinho de novo e vou fazer o mesmo com você como vingança. O que? No dia seguinte. Eita amor, tu viu o status do Cleiton no zap zap? Vi sim. Aquele menino mentiu para mim. Me fez acreditar que ele ia apenas dormir na casa de um amigo aqui na cidade. Mas na verdade, ele foi para a festa de carnaval lá na outra cidade. E ainda tirou várias fotos lá no meio da galera e postou no status do WhatsApp. Será que não tem medo da gente não? Parece que não. Mas ele vai ver só quando ele chegar aqui em casa, ele vai se arrepender feio de ter mentido para mim. Assim vai. Cara, se eu cometi um erro ontem à noite, eu me dei mal. Se deu mal como? O que foi que você fez? Eu postei algumas fotos nossas aqui na festa no meu status do WhatsApp, mas eu acabei esquecendo de bloquear os meus pais para eles não verem o que postei e aí eles acabaram vendo. Mas como você esqueceu de fazer isso? Tu também deu mole em, agora já era. Eu sei que já era e como vou lembrar de bloquear os meus pais para não verem o meu status se eu tava no meio da festa? Não tem como lembrar de fazer isso não. Ok, mas agora que já deu ruim, tu vai embora ou vai continuar aqui? Ainda tem festa hoje à noite. Vou continuar nada. Se eu não voltar logo para casa a coisa só vai piorar para mim. Não que ela esteja boa, mas se eu ficar mais tempo aqui os meus pais vão ter mais tempo para ficarem furiosos comigo. Beleza, então é melhor você ir mesmo. Três horas depois. Ah, oi? Oi nada rapaz, tu enganou a sua mãe. Tu está pensando que aqui em casa virou o que mesmo? Peço desculpas por isso, sei que errei. Eu estou até agora pensando no momento que você me contou aquela mentira de ir dormir na casa do seu amigo Pinóquio. Você me fez de boba mesmo. Desculpa por isso mãe. Você vai ganhar um belo castigo, você nos desobedeceu. Enquanto você estiver morando aqui debaixo do nosso teto, tu vai ter que nos obedecer. Não é só porque está grandinho que tem que deixar de nos ouvir. Agora pronto, temos que deixar de castigo um marmanjo de 17 anos desce. É brincadeira hein? Depois de ficar de castigo, tu vai se arrepender de ter mentido para sua mãe e de ter nos desobedecido.